Este fim de semana tem o Almoço Mineiro com a Velha Guarda e aqui do meu lado o Peter para fazer esse convite para toda a comunidade. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, a partir de meio dia no domingo, vamos estar servindo um Almoço Mineiro na Quara da Saudade. Logo depois do Almoço Mineiro vamos ter bingo e muita dança, muito samba na Quara da Unidas da Saudade. Porque carnaval, samba, comida, tem tudo a ver, né? Quem quiser participar, os ingressos podem ser vendidos na hora também. Os ingressos são adquiridos na hora, na própria barra da escola, com a diretoria. São apenas R$15,00 de valor, que você vai estar ajudando na agremiação, mas os portões são abertos, podem entrar e ficar à vontade, experimentar aquela comida mineira já tradicional da Unidas da Saudade e logo depois ver o sambazinho de qualidade, lá com a bateria, com toda a equipe da Unidas da Saudade. E tem o bingo também para quem quiser participar. Isso, vamos fazer um bingo, estou arrecadando algumas prendas aí para fazer uns bingos. Quem guarda os bingos, vem brincar um bocadinho, tudo uma brincadeira. Tudo isso para ajudar e angariar fundos para a Unidas da Saudade rumo ao Carnaval 2016. Certo, aproveita então para fechar, finalizar aqui, convidando novamente, né, a dar a atorar. Convido a todos aqueles que não querem fazer almoço no domingo, vai lá na Quarta da Saudade, vai ter um almoço a partir de meio-dia, já o dissemos, é um almoço mineiro, então vamos lá comer um pouquinho com a gente, tira a Dona Maria de casa para não ficar fazendo comida no domingo, vai para a Quarta da Saudade, pode certeza, comida boa, gente bonita, é na Quarta da Saudade, é domingo agora, a partir do meio-dia. Certo, muito obrigada pela participação. Pinter, Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal.